Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, o meu nome é Ricardo Brandão e estou aqui pra começar mais um vídeo. Como você já viu pelo título, vou falar sobre o Auxílio Merenda 2021. Isso mesmo, porque eu comecei a receber perguntas sobre um vídeo que eu fiz no começo da pandemia de 2020 sobre o Auxílio Merenda, que era um plano do governo em parceria com o PicPay. Acontece que o plano inicial era oferecer esse benefício para as pessoas até que durasse a quarentena. E ainda estamos em quarentena, porém, existem alguns pontos que a gente precisa colocar em questão pra que você entenda melhor se você vai ter direito ou não. Pra isso, eu só vou pedir pra você que se inscreva nesse canal, ative o sininho se gostou do vídeo, deixe aquele celular que compartilha pra outras pessoas que também podem precisar dessa informação. Esse Auxílio Merenda, a princípio, ele foi cortado. E por quê? Porque em janeiro é mês de férias e em fevereiro já está programado a volta às aulas. Então, obviamente, em janeiro não teria por que eles pagarem, porque as crianças, naturalmente, com aula ou sem aula, estariam em casa. Então, eles não têm por que pagar esse benefício. Até porque era só um benefício pra acrescentar o que as pessoas já ganham no Bolsa Família. Porém, existem algumas questões que a gente também precisa discutir aqui. Existe uma emenda que estão colocando lá no governo pra que esse Auxílio Merenda continue e o Auxílio Emergencial que foram cortados por conta de que não dá mais pra pagar. Acontece que isso é um direito das pessoas e eles informaram que enquanto existisse a pandemia ou quarentena, esse Auxílio teria que ser pago. Então, é o que o governo tá brigando pra que se mantenha esse valor. Só que tem alguns detalhes. As pessoas que já recebem o Bolsa Família podem ser que continuem recebendo esse Auxílio Merenda. O que acontece são com as outras pessoas que não recebiam o Bolsa Família e só tinham os alunos das escolas que não estavam indo mais pras aulas. Esses, sim, vão parar de receber, mas os que já estão matriculados direitinho no Bolsa Família, tem aquela renda per capita de R$89,00 por pessoa, esses ainda podem ser que recebam esse valor, esse auxílio, pra que consiga manter as coisas dentro de casa. Porque a gente sabe que muita gente não recebeu por conta da vulnerabilidade ou até mesmo das questões financeiras que não tinham como ter uma renda dentro de casa por conta da pandemia. Se você está no Bolsa Família, tem aluno que tá no EJA, tem uma renda per capita de R$89,00 por pessoa, provavelmente você ainda vai continuar recebendo esse auxílio. Mesmo que as aulas voltem, mesmo que a pandemia acabe, porque o plano inicial é esse, dar um auxílio ou aumentar o Bolsa Família. E qual que é o valor que vão aumentar o Bolsa Família? O valor do Bolsa Família ainda não foi discutido, mas o valor do auxílio merenda já está decidido. É o mesmo que começou quando teve o início da pandemia, que é os R$55,00 por aluno. Então, de repente, você pode receber até R$165,00, se você tem três alunos matriculados na escola e que estejam, mais uma vez eu vou repetir, matriculados e devidamente associados ao plano do governo do Bolsa Família. Já as pessoas que não estão no Bolsa Família ou cadastro único atualizado para 2021 e só tem os alunos na escola matripulados, esses sim serão cortados. Muita gente tem os alunos na escola, mas a renda per capita ultrapassa o que eles pedem, que é os R$89,00. Então, eles perdem o direito. É esse critério que eles usam. Então, mesmo que você esteja na escola, você pode não receber, porque você ultrapassa o limite que eles exigem, que é os R$89,00 da renda per capita por pessoa. Então, se você está no Bolsa Família, está tudo certinho, inclusive tem que atualizar o seu cadastro, que todo ano isso tem que ser feito para você não ter nenhum problema e ficar sem receber o seu auxílio. Isso tanto para o auxílio Bolsa Família, quanto para o auxílio Merenda, que é agora 2021. Você precisa só atualizar, ver se as suas informações estão corretas, dar uma ligadinha lá naquele, acho que é 111 do Cade Único, para ver se as suas informações estão tudo corretas. E o pagamento, ele vai de acordo com o que você já sempre recebeu no Bolsa Família. Cai tal data, vai estar lá. Pode ser que vai ter alteração por conta desse bônus que é o do auxílio Merenda. Então, você pode até estranhar, de repente falar, mas muita gente não está recebendo e eu continuei. Sim, você que vai continuar recebendo é porque você já está com o cadastro atualizado, tudo certinho. Lembrando só que eu falei no começo do vídeo, tanto o auxílio Merenda quanto o auxílio Emergencial podem ser que eles voltem a ser pagos, porque de fato a quarentena não acabou, a pandemia ainda não acabou, existem sim as vacinas que eles estão estudando para que sejam aplicadas nas pessoas, mas não existe uma data ainda certa. Então, ainda estamos em quarentena, estamos em pandemia e esses benefícios e esses auxílios foram prometidos enquanto esses problemas durassem. Então, pode ser que se de repente você ficou dezembro sem receber, estou dando um exemplo, venha dobrado em janeiro. E se janeiro já era para ter caído esse auxílio e ainda não caiu, pode ser que em fevereiro caia dobrado. Então, a gente só precisa esperar, infelizmente, a vontade do governo. Eu sei que muitas pessoas nem receberam todas as parcelas desse auxílio Merenda, mas pode ser que eles ainda recebam, como que eu posso dizer, um acumulado, dois, três meses que você não recebeu, pode ser que você ainda receba. Isso não é garantido, tá? Até porque muitas pessoas, isso vou passar um pouquinho para o auxílio emergencial, muitas pessoas nem conseguiram receber todas as parcelas, ou eram as de 600 ou eram as de 300. Eram prometidas X parcelas de um valor e de outro. Muita gente não conseguiu receber essas parcelas por completo. Então, o governo simplesmente se perdeu, talvez não tenha mais condições de oferecer esses auxílios e eles simplesmente cortaram. Recebeu bem e não recebeu a mim. É assim que funciona. Mas eu posso garantir para vocês, o auxílio Merenda, para quem já tem os cadastros certinho do Bolsa Família, vai continuar recebendo. Vai ter uma atualização do valor que você já recebe do Bolsa Família. Já outras pessoas que não estão dentro desse projeto, desse plano do governo do Bolsa Família, infelizmente, não vai conseguir receber esse auxílio Merenda. Eu aconselho assim, você pode até tentar fazer o cadastro, porque eu vi muitas pessoas que conseguiram receber, mesmo não estando. Isso é uma questão de sistema. Pode ser que o seu dado está lá e conforme você bate ele no PicPay, para juntar as informações, você consiga receber. Mas, de modo geral, de acordo com o que eles anunciaram, você não tem mais esse direito. Mas, como não custa nada você fazer o cadastro, eu aconselho que você faça e aguarde a análise. Só precisa ter um pouco mais de paciência, porque o PicPay, ele está sobrecarregado e eu acredito que ele não tinha esse suporte todo. Eles não estavam preparados para tanta gente usando o aplicativo no mesmo tempo. Então, por exemplo, para você conseguir fazer uma validação de identidade, normalmente demorava 48 horas. Agora tem pessoas com 5, 6 dias esperando para validar. Então, assim, requer um pouco de paciência. Eu sei que o momento não dá para ter tanta paciência, porque as pessoas precisam desse dinheiro. Ou é para comer, ou é para colocar alguma coisa dentro de casa, ou para sustentar a família de fato. Mas, infelizmente, tem que ter essa paciência, tem que ter essa paciência com os auxílios que o governo oferece. Até porque a gente sabe também que tem muita fraude, muitos golpistas que não precisavam receber e conseguiram fazer o cadastro e receberam. Injusto isso, né? As pessoas que de fato precisam, não conseguem receber. Já as outras que não precisam, conseguem receber. Enfim, não dá para entender. Mas, fica aí a minha dica para vocês. Preste atenção na data de pagamento que vocês têm. Confere lá se tem o seu Bolsa Família normal, que você já recebe todo mês. E se vai ter um bônus, que é o do auxílio merenda. E se você não recebeu, faça o cadastro de novo, tente receber ou aguarde mais detalhes para saber se esse auxílio vai continuar. Como eu falei, como eles prometeram enquanto durasse a pandemia ou a quarentena, esse auxílio, por lei, tem que continuar, porque eles prometeram. Então, vamos aguardar. Se eu tiver mais notícias, eu atualizo vocês aqui. e trago boas, espero boas notícias para vocês, para conseguir de novo dar entrada nesse auxílio. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Fui.